Um decreto do presidente Jair Bolsonaro deve garantir ao consumidor mais clareza sobre o valor final dos combustíveis. Agora é lei. O preço dos combustíveis vai ter que aparecer de forma clara e objetiva nos postos de todo o país. E mais, com o detalhamento de como se chegou ao valor final. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro exige que a tabela de preços mostre, por exemplo, qual o valor do ICMS embutido, além do valor da contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS, e ainda quanto é pago de contribuição sobre a importação e a comercialização dos combustíveis, a CID. Todos os consumidores brasileiros vão ter agora garantido, até mesmo porque é um princípio do Código de Defesa do Consumidor, a oportunidade de ter mecanismos melhores de transparência no que se refere à publicidade desses preços de combustíveis. E sabe aqueles descontos na gasolina oferecidos pelos postos via aplicativo? A divulgação desses valores também é alvo do decreto. Com as novas regras, os postos terão de exibir o preço real de forma destacada, acompanhado do preço promocional vinculado ao uso do aplicativo de fidelização, e o valor do desconto. Os postos de combustíveis também ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos pelo estabelecimento por um painel afixado em local visível. A medida começa a valer em 30 dias. E aí E aí E aí Obrigado.